eu vou falar um black aqui estou mais um dia sobre horário sanguinário das gringas você não sabe como é caminhar em meio a tanto chiclete rosar e aí sueca demorou então você quer alguém para brasil tá guardado esperando você na br não de israel estraçada chiclete que nem papel essa ideia já cheguei a invadir um barato você vê que tem uma geladeira dentro você é doido já inscreve no canal hein Zé já aperta aí inscrever aí tá ligado Zé papai motel siga com esse papo aí de depressão aí Zé acorda pra vida você não tem tempo a perder você não tá com esse luxo não você para de perder tempo aí Zé nessa vida vai ó Zé você tá com depressão por que Zé qual que é o seu motivo para ter depressão você nasceu aonde Zé você nasceu na Somália você nasceu lá Zé na Somália você nasceu na Eritreia Zé você nasceu na Índia no meio da aquela bagunça lá Zé você nasceu lá Zé você nasceu no Haiti no meio do terremoto Zé então você para Zé toma vergonha vai estudar vai ler esquece mulher Zé junta com mulher se for pra somar se não for pra somar Zé é pra subtrair e não tem meio termo não tá ligado Zé vai pra academia você tem duas pernas você tem dois braços você nasceu feio eu também nasci feio demorou então então nós estamos juntos na mesma pegada Zé então vamos lá Zé primeira pergunta aí aqui lá opa essa aqui é pergunta séria então o Matheus colocou aqui um texto nos comentários e uma coisa que o Vitor Matheus falou é que ele estuda 8 horas quando eu tinha longas horas de estudo assim uma das coisas que eu mais fazia hoje eu sei o nome desse método mas antes eu não sabia eu fazia isso sem saber o que eu tava fazendo vamos supor que eu queria aí umas 6 horas de estudo que era o que eu fazia essas 6 horas vamos supor eu estudava 1 hora e me dava 15 minutos após essa 1 hora de respiração de fazer o que eu queria fazer de assistir um vídeo na internet uma coisa do tipo muitas das vezes esse intervalo meu era assistir um vídeo de história porque na internet tem vários vídeos de história tem documentários de história eu gosto muito de história eu gostava muito de documentário então eu assistia esses vídeos você estuda 1 hora e você se dá 15 minutos pra você refrescar sua mente fazer algo que você gosta meu conselho pra você Vitor e eu fico muito feliz com tudo que você me falou aqui tá ok? e com certeza vou guardar seu e-mail sim na próxima turma vou tentar entrar em contato com você e se até lá se você tiver já passado no concurso graças a Deus você vai ter passado a gente vai mobilizar isso aí beleza Vitor valeu pela sua contribuição Zé estou pensando em fugir pros Estados Unidos tenho 15 anos quero juntar um grupo e ir pros Estados Unidos se alguém tiver interessado demorou já é liga nós ai irmão meu conselho Zé camaradagem qual que é o seu objetivo na vida? você quer ir pra gringa pra quê? trabalhar de garçom? ir pra trabalhar de proche builder? você quer o que? trabalhar em obra? você quer carregar tijolos na cabeça? você quer? você não quer não seu caveiro comentou Zé primeiro você tem que estudar Zé segundo aprender inglês Zé terceiro tem que ir pra gringa legalizado Zé isso aí pra cima não vai nessa ideia não estuda aí Zé foca no seu estudo aí Zé se não quiser estudar também estuda também não você vai vencer do mesmo jeito se você fizer as decisões certas porém pessoal uma coisa que vocês precisam lembrar é o seguinte quem estuda tem mais chances sim de vencer na vida isso é óbvio gente vou colocar um pedaço da entrevista aí de um cara é um americano que eu gosto dele muito ele chama bem Shapiro mas ele é um cara ele é o seguinte o que é que ele é o que é que calurotte? eles têm o futuro e a resposta que os homens Cabral Os maiores cientistas daquela era Einstein, física relativista, apareceram muitos cientistas judeus que revolucionaram a ciência que a gente conhece hoje. A educação aumenta suas chances de ter sucesso na vida, isso é óbvio. Felipe Lobato. Beleza, Aquila. Uma dúvida em questão ao visto de estudante na Austrália. Por quantas vezes pode renovar? No caso, em escola de inglês. Infinitas vezes. Se você quiser ficar aqui de estudante pro resto da vida, você fica. Mas não é essa a ideia que você tem que ter, não. Tem que vir aqui, Zé, ó. Você conseguir um emprego, conseguir um visto de trabalho, casar com uma gringa. Olha eu na casa da gringa aí, isso é doido, Zé. Vou garantir o meu, Zé. Você tá tirando aí, Zé? Isso é doido, Zé. O Conor McGregor, Zé, lutador dos estates, lá da Irlanda, Zé, comentou. Não viaja ali em mim, não. Nós representa. É o crime. É o crime, Zé. Viaja ali em mim, não, Zé. Como é que é? Eu não entendi. Não viaja ali em mim, não. Por quê? Porque aqui é o crime, Zé. Dá licença. É o crime que comanda? É nós mesmo. É praça 7, mané. Eu vi os caras aqui comentando aqui, Zé. Não sei o quê, me vê na zona. Que me vê na zona, Zé. Agora é curuço. Eu só vou na zona se for na zona da gringa. Tá ligado, Zé? Igual eu fiz nesse vídeo aí. Se você quiser, você assiste aí, demorou? O que é muito legal aqui na Austrália é que tem algumas escolas aqui que são só para meninas. Vocês acreditam nisso? Escolas só para mulher. É muito normal isso aqui na Austrália. Uma construção cultural que é um pouquinho diferente. Às vezes pode dar certo. Às vezes pode ser melhor para as mulheres, né? Às vezes, não sei. Mas isso depende de cada contexto cultural, de cada região. No Brasil, isso não é muito comum. Aqui na Austrália é. Vou deixar um trecho aí das gringas falando um pouco de como funciona o sistema de ensino que as pessoas começam a se profissionalizar mais cedo. Tudo dá errado, tá ligado? Olha os seus vídeos e me dá esperança. Irmão, então olha só, gente. Isso é uma coisa assim que eu vejo muitas pessoas falando, mas olha, uma coisa que vocês têm que entender é que a realização do sonho, ela leva várias etapas, uma sequência de condições, de escolhas que vocês devem fazer, tá pessoal? Uma coisa que eu quero que vocês lembrem é o seguinte, gente. Às vezes, você nasceu numa família que não tem tanta condição boa assim. Então vai demorar para você alcançar algumas coisas. Quanto tempo que demorou para eu, sabe, viajar o mundo, para eu viver o que eu queria ter vivido, para eu me mudar para cá e mudar a minha vida, né? Quanto tempo demorou isso? Quantas pessoas, meus vizinhos, esses amigos meus que fez bem menos e conseguiu chegar mais longe na vida? Mas é porque é assim, gente. É o que eu falo. Tem gente que nasce com um carro muito veloz, muito potente. Tem gente que não. Tem gente que precisa trabalhar ali no tempo. O importante, você não pode se comparar com outras pessoas. Parem com isso. O maior erro que vocês podem cometer é se comparar com outra pessoa. Não se compare com ninguém. Faça o seu. Olhe para trás e veja que hoje você está melhor. Eu olho para trás e vejo que hoje eu estou muito, muito, muito melhor do que antes. A gringa chegou ali, ó. Chegou ali, só. A saída ali, você é doido. Entendeu? Eu, é... É isso. Eu acho, assim, que se você se comparar com outras pessoas, aí é que vai começar o seu maior erro. Porque sua vida, sua história de vida, sua trajetória é completamente diferente da de outra pessoa. Então, não tem como você misturar as coisas, tá entendendo? Então, é importante que vocês saibam disso, pessoal. Em breve, tá só pra passar aí meu livro aí, blindagem de mente. E eu espero que ele, se realmente, todas as palavras que eu colocar ali, tenha um efeito positivo, né? E acelerador na vida de vocês. Tá ok? Beleza, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Mas se inscreve no canal pra nós ficar cabuloso aí, nós ficar tenebroso aí, tá ligado? Nós ficar grande aí, tá ligado? E eu vou falar de novo, tá ligado, zé? Se eu bater 200k, tá ligado, zé? Se eu bater 200k até o ano novo, zé, antes de novo eu vou platinar, ficar igual bandido, pagar de bandido na gringa, sair andando pra grande cabulosa mesmo, tá ligado, zé? Essa é a ideia mesmo, tá ligado, zé? Eu vou dar o papo mesmo, tá ligado, zé? Eu vou ficando por aqui. Falou pro senho, zé. Olá, pessoal. E não se esqueça, eu acabei de lançar um vídeo novo no meu canal em inglês. Não se preocupe, os vídeos são em inglês, mas tem legenda lá. É só você ativar, vocês viram aí que eu ensinei no vídeo. Então não deixa de conferir lá, o último vídeo tá muito engraçado. Eu chegando nas gringas de papai matéu na alma.